Meu Deus do céu! Um acidente aconteceu na rodovia Anhanguera, próximo a Vinhedo, interior de São Paulo. O grupo de motociclistas seguia em direção a Jundiaí. Alguns gravavam o passeio, quando tiveram a atenção voltada para o motorista do carro branco, que resolveu fazer uma ultrapassagem entre as motos e acabou derrubando um dos motociclistas. A vítima foi arremessada contra o paredão que divide as pistas e rolou sobre o asfalto. Desgovernado, depois de atropelar o piloto da moto, o motorista do carro branco rodou na pista com o veículo, que ainda capotou antes de parar no acostamento. O motorista foi logo contido pelos motociclistas que estavam com a vítima de atropelamento, até a chegada dos policiais rodoviários estaduais. Ele parecia bastante alterado. Veja de novo que o motorista do carro branco força a passagem entre as motos, sobre a faixa que divide as pistas. Ele atinge em cheio o motociclista que seguia a esquerda. Da Tena, aqui na delegacia, foi constatada a embriaguez do motorista, que se recusou a fazer o teste do bafômetro. 0,46 por mililitro de sangue, um nível muito acima de álcool no organismo. O acidente foi às 6h40 da manhã. O motorista, que não quis fazer o teste do bafômetro, mesmo assim foi preso em flagrante por embriaguez ao volante. A vítima sofreu fratura na clavícula e escoriações por todo o corpo, mas já foi liberada.